O prazer que dá na gente mudar as coisas da casa, né? Refazer o acabamento, reformar. Olha, tudo isso realmente dá um prazer enorme. E se tem um lugar que você pode fazer isso com mais prazer ainda, porque o preço é muito lá embaixo, é o mundo novo, o showroom da construção. Vou te mostrar a partir de agora que eles têm de janelas persianas. Gente, baratésimo. Vem cá. E ó, não esquece, hein? É só amanhã das nove às dezoito, por favor. Olha, esse vitro aqui, tudo dá só Sazaki, tá? É um basculante de 60 por 60, gente. 3.660 cruzeiros. Relembrando pra você, 60% no ato e 40% daqui 30 dias. Então faz as contas aí, como vai ficar barato. Essa Sazaki aqui é a Sinenforte, 1 por 1,50, tá? É nota 10. A Sinenforte é silenciosa, gostosa, corre macio, 12.990. Olha, não tem. Preço como esse que eles estão colocando, você não vai achar em lugar nenhum. Por isso que é só amanhã. Tô falando, olha, não vai perder, porque aqui você encontra tudo. Eu vou te dar três endereços mais uma vez, porque em um dos três, um dos três deve estar pertinho de você, tá? Avenida Conselheiro Carrão, 2255. Avenida São Miguel, número 6.000, em São Miguel, Paulista. E Avenida Aricanduva, 1111. Telefone 941-7044. Só amanhã das nove às dezoito. Mundo novo, show, rumo da construção, onde você vai encontrar absolutamente tudo. Esquece aquela história de um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá. Aqui você encontra tudo, tá? Estacionamento amplo em todas as lojas. É muita comodidade. Aproveita. No meio da compra de Natal, passa aqui. Você vai ver que boas compras você vai fazer. Mundo novo pra você.